Internet barata e de qualidade para todos. Este foi o tema, ou um dos temas do seminário Internet, Acesso Universal e Liberdade da Rede. No último fim de semana, perto de 80 pessoas, entre blogueiros e entidades civis da sociedade, participaram das discussões na sede do Sindicato dos Bancários em São Paulo. O presidente do Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, Altamiro Borges, falou ao seu jornal por telefone. Ele conta quais as principais conclusões do seminário. Há hoje uma forte investida para restringir a internet, para censurá-lo, para acabar com a anonimata, acabar com a neutralidade da rede. E esse então foi o tema. Os quatro penalistas falaram desse risco. Há diferenças de opinião de como que deve ser a normatização da internet, mas todos concordam que não pode haver restrição, que é preciso garantir total neutralidade da rede, impedir qualquer tipo de interferência. E o anonimato é, inclusive, uma figura que defende o internauta, que não tem nada a ver o anonimato com pedofilia. A pedofilia ou outros crimes estão na sociedade, não estão na internet. Além do que, na internet, você pode ter o anonimato, mas o rastro digital está sempre presente. É só você sondar o IP que você vai descobrir quem escreveu. E a discussão do Plano Nacional de Banda Larga. No geral, o que se constata é, primeiro, um apoio, um consenso de que foi muito positivo o governo Lula ter lançado o Plano Nacional de Banda Larga. Isso representa um avanço para um país que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Seria um absurdo que só 30% da população continuasse com acesso à internet. Quem está fora da internet hoje está excluído da sociedade. Por outro lado, a constatação que existe uma forte pressão das empresas do setor, das chamadas teles, das empresas de telecomunicação, no sentido de restringir o plano e que também há limites no plano. Não dá para dizer propriamente que garante a internet rápida, de qualidade. O plano ainda não é uma banda larga, ainda é uma pandinha estreita. Então, o que se constatou no debate é que é preciso, apoia-se o plano, é preciso de pressão social para garantir que ele seja aplicado, em função da resistência das operadoras, e é preciso pressão social para que ele seja melhorado.